Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Bom, gente, nós estamos, então, nessas aulas de literatura falando sobre o barroco. Barroco, de modo geral, a gente falou sobre a questão do contexto histórico do barroco. Então, tudo que estava acontecendo na sociedade daquela época, seja a nível mundial e seja também a nível aqui nacional. Justamente por quê, gente? Por mais que a gente fale especificamente do barroco brasileiro, a gente sabe que o que acontece no cenário mundial acaba influenciando aqui também. Então, está tudo interligado. A forma de pensar da galera lá da Europa acaba um momento chegando aqui no Brasil também. Então, a forma de pensar da galera acaba sendo bastante parecida. Então, gente, nós temos que sempre prestar atenção na questão histórica. Justamente por quê? A história faz parte da literatura. Há alguns estudiosos de literatura que falam que a verdadeira história do mundo está nos livros de literatura. Por quê? Porque eu permito diferentes pessoas de diferentes classes sociais trazerem, então, o seu discurso nesses livros. Mas, gente, só um detalhe importante aqui. Nós sabemos, gente, que não é todo mundo que na época, por exemplo, do barroco, tinha acesso, então, ao estudo formal. Então, não era uma coisa corriqueira daquela época. Então, a gente sabe que em alguns períodos, então, literários, a gente tem, sim, uma classe dominante. Tanto que o autor que a gente vai falar na aula de hoje, que é o Gregório de Matos, ele é um autor, gente, que ele pertencia a uma classe rica. Justamente porque ele tinha ensino superior e tudo mais. Hoje, é mais fácil o acesso ao ensino superior. Mas, naquela época, gente, o acesso era extremamente complicado. Justamente por quê? Aqui no Brasil, nós não tínhamos universidades. Então, você tinha que ir para fora do país para daí conseguir fazer, então, o ensino superior. Tanto que o Gregório de Matos, ele acaba indo para Portugal, que era o local mais fácil para a galera aqui do Brasil ir. Então, gente, o Gregório de Matos, a gente também viu que ele era um cara, assim, que ele criticava muito facilmente as pessoas. Então, agora, nessa aula, a gente vai falar especificamente, então, da criticidade do Gregório de Matos. Para isso, gente, nós vamos ler, então, aqui este poema dele. Descreve o que era, naquele tempo, a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro. Quem nos quer governar, cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha. E podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro. Que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos, desavergonhados, trazidos sobre os pés os homens nobres. Possa nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados. Todos os que não furtam muitos pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. A gente pode perceber aqui, nesse poema do Gregório de Matos, que ainda segue essa estrutura do soneto, a criticidade dele, especificamente, ao estado da Bahia. Tanto que a gente viu na aula anterior, essa questão da dualidade que ele traz do estado. Ele fala estado no sentido geográfico. E estado também, gente, de algum momento. Naquele momento, como está, então, o estado que ele pertence. Aqui, então, gente, ele traz toda uma descrição para demonstrar como estava, então, naquela época dele, o estado da Bahia. Então, por exemplo, ele fala que em cada canto tem um grande conselheiro. Porque a gente sabe que isso é uma coisa comum. Sempre tem alguém que quer dar conselhos. Aí, gente, que nos governa cabana e vinha. Ou seja, a gente acaba se guiando por essas ideias. Não sabem governar sua cozinha, aquela coisa, né? É muito fácil falar. Ai, eu faria desse jeito. Eu conseguiria de tal forma. Sendo que, para valer, gente, a história é outra. Então, ele faz essa comparação. A pessoa não sabe nem administrar algo menor. E fica falando em administrar algo muito maior. Aí, e podem governar o mundo inteiro. Porque a gente não precisa de uma formação específica para ser político. Então, qualquer pessoa pode ser político. Então, a gente percebe aqui, ele já criticando essa questão da galera, acha que qualquer pessoa pode assumir cargos políticos. Aí, ele fala, em cada porta, um bem frequente olheiro. Que é a vida do vizinho e da vizinha. Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha. Para o levar à praça e ao terreiro. Por quê, gente? As pessoas observam tudo o que está acontecendo. Mas elas fazem somente o quê? Só observam. Esse que é o problema aqui. Ficar somente na base da observação. Não ter atitude. Justamente, a crítica do Gregório de Matos é a essa falta de atitude das pessoas. As pessoas que ficam simplesmente observando. Não fazem nada para mudar. Nada para mudar o que está acontecendo no seu estado. E ele continua. Muitos mulatos desavergonhados. Trazidos sobre os pés os homens nobres. Possa nas palmas toda a picardia. Gente, aqui ele está falando dos mulatos desavergonhados. Por quê? Os escravos, gente. Eles não tinham uma vestimenta adequada. Então, por isso que ele usa esse termo desavergonhados. Lembrando, gente, que o Gregório de Matos, ele vem então de uma classe dominante. Então, a gente não tem essa absoluta certeza. Mas pode ser que a família dele fosse dona de escravos. E ele coloca estupendas usuras nos mercados. Todos os que não furtam muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Ou seja, gente. Cada estrofe, ele está explorando um tipo da sociedade baiana. Então, ele fala da galera que fica falando de governo. Que quer governar e tal. Mas não sabe de nada. A galera que fica só observando e não toma atitude nenhuma. E os escravos. Basicamente, gente, a gente encontra nesse poema aqui do Gregório de Matos. Toda, então, essa crítica que ele faz de modo geral à sociedade baiana. Aí, gente, na sequência, nós temos aqui um sermão do padre Antônio Vieira. Vamos lê-lo então. Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis. A quem a pobreza, a beleza de sua fortuna, condenou a este gênero de vida. Porque a mesma sua miséria, ou excusa, ou alivia o seu pecado, como diz Salomão, O ladrão que furta para comer, não vai, nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera. Os quais, debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento, distinguem muito bem Santo Basílio Magno. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas e espreitam os que se vão banhar, para lhes comer a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título, são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, Ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam o homem, estes roubam cidades e reinos, os outros furtam debaixo de seu risco, Estes, sem temor nem perigo, os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que um grama grande tropa esforçara os pequenos. Ditosa Grécia, que tinha tal pregador, e mais ditos as outras nações, se nelas não padecera a justiça às mesmas afrontas. Quantas vezes se viu Roma ir a enforcar um ladrão, por ter furtado um carneiro e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsu, ou ditador, por ter roubado mais províncias? E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? De um chamado Seronato, disse com discreta contraposição Sidônio Apolinar. Seronato está sempre preocupado em duas coisas, em castigar furtos e os fazer. Isto não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do mundo, para roubar eles só. Aqui a gente pode observar, gente, que nesse sermão do padre Antônio Vieira, ele está criticando justamente quem? Os políticos ladrões. Mas ele também está falando dessa questão de que a justiça, ela não é a mesma. Se você rouba para comer, você é condenado à morte, é enforcado. Agora, ao mesmo tempo que tem um ser humano sendo enforcado porque roubou para comer, a gente tem pessoas que mataram outras pessoas, que roubaram terras de outras pessoas, sendo vangloriadas. Então, ele fala, que oposição é essa? Não faz sentido isso que a sociedade prega. Então, a gente pode ver que o padre Antônio Vieira, ele segue a mesma linha crítica que nós vemos lá no Gregório de Matos. Ou seja, ambos vão criticar sim essa questão de ter uma diferença de justiça. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de literatura. Até a próxima!